A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A Fundação Luzia Tejada Não perca! É nos dias 28 e 29 de julho na Praça Rui Barbosa em Tapes.